Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um programa inteirinho dedicado a elas. Batalhadoras e fazem a diferença no trabalho no campo. Cada vez mais o papel da mulher no agronegócio brasileiro se torna importante. Aqui no estúdio, vamos conhecer uma bela história da força feminina no campo. Para a gente sobreviver e dar continuidade ao trabalho na cafeitura, a gente está buscando muito o avanço da tecnologia. Homenagem mais que merecida, afinal, temos muito a agradecer a essas guerreiras do campo. O protagonismo das mulheres rurais, em especial nos últimos anos, vem ganhando cada vez mais força no campo. E esse trabalho merece todas as nossas homenagens e agradecimentos. Batalhadoras e fazem a diferença no trabalho no campo. Cada vez mais, o papel da mulher no agronegócio brasileiro se torna importante. E elas se sentem inseridas no campo, como é o caso de Cristiane, que prova todos os dias o quanto o sexo feminino é forte. Quatro horas da manhã, ela já está de pé e já vai para a horta, que fica no bairro Maria das Graças, em Colatina. Aqui, ela, o esposo e o filho plantam verduras e legumes para vender na cidade. Na agricultura, eu estou há 17 anos com o meu marido, e a gente vem junto, trabalhando. E cada dia que passa, o amor, a gente vai se apegando a mais, pelo que a gente vai plantando, pelo que a gente tem. Eu acho vitorioso para nós mulheres ter o privilégio de poder plantar, adubar, aprender a pilotar um trator, molhar, irrigar uma planta. Para a gente, assim, é muito vitorioso, tá? A partir do momento que você coloca um pé de alface ali, para ele produzir ali para você, até chegar na mesa, é uma gratificação muito grande. Com as vendas dos produtos plantados e colhidos em sua horta, Cristiane está construindo em sua propriedade um estabelecimento comercial para atender os clientes que vêm até aqui. Além disso, ela também trabalha com entregas em domicílio. Cristiane conta que chegar até aqui não foi fácil, mas ela sempre contou com o apoio do marido e hoje tudo deu certo. Tem, a gente tem que crescer junto para poder o negócio crescer junto no mercado, né? Eu acho que se nós mulheres tomassem mais conta dos negócios, eu acho que seria bem melhor para a gente, né? O Brasil não estaria igual tá, né? Nessa dificuldade toda. Segundo dados do último censo agro divulgado pelo IBGE, cerca de 20% dos empreendimentos rurais são dirigidos por mulheres e a agricultura é a área onde a mulher tem maior presença. Dona Maria da Penha está ajudando a aumentar essa estatística. Ela nasceu e cresceu na roça e aprendeu a mexer com a terra ainda pequena. Para ela, hoje as mulheres têm muito mais autonomia no campo. A mulher agricultora, ela tá ali ajudando a renda da casa, né? A trabalhar também a renda da casa. Não só os afazeres, porque hoje em dia a mulher tem que se emancipar, né? Para poder ter o seu lugar, né? E trabalhar na roça é um trabalho como outro qualquer, é um trabalho. A gente também trabalha na roça, porque a gente tem que produzir a horta, né? Capinar, limpar, plantar, né? Molhar, tudo. A gente faz. Sou eu que administro as contas, tudo do sítio, né? Sou eu que faço isso tudo. Enquanto que o esposo trabalha também com café, né? A parte da administração sou eu que faço. Então a gente trabalha junto. E é uma conquista da mulher isso. Além de vender verduras, legumes e frutas que produz, Dona Maria vende também alimentos no Centro de Comercialização da Economia Solidária em Colatina. Ela traz tudo fresquinho de seu sítio, que fica no Córrego Seguro Baunilha, interior do município. Na segunda, na terça, você cuida da horta, faz as cocadas, né? Que eu te mostrei ali, né? E na quarta também a gente tira os produtos, embala, faz o salgado, né? Faz o escondidinho, né? E até tarde e à noite, porque tem que trazer o produto fresquinho, os produtos de qualidade, alimentos saudáveis. Elas querem mostrar que mulher também sabe trabalhar no campo e que a presença feminina na agricultura só vai aumentar. Nunca desistam de lutar pelos seus direitos, por tudo aquilo que você sonha, né? Nunca desista, porque é só indo em frente com o seu objetivo que você vai conseguir. Tem os dias difíceis, que o sol tá quente, tem os dias chuvosos, mas tem os momentos gratificantes também, que é muito bom. Eu falo, mulherada, vem pro campo. E tem mais belas histórias de empoderamento feminino no campo. Eu sou de uma família onde nós em quatro, as quatro primeiras filhas, né, só foram mulheres. E como o meu pai, ele teve um problema de desvio de coluna muito cedo, então a gente assumiu, né, a produção da nossa casa. E a gente via que, mesmo a gente trabalhando, nunca a gente era tão valorizada como agora. Porque se a gente queria vender uma produção, tudo, tinha que ser o meu pai ainda, né, o homem que tinha que fazer isso aí. E a gente sempre trabalhou e a gente, às vezes, não era tão reconhecida. Desde 2009 eu tô à frente do terreno, tomando conta, trabalhando no dia a dia. Sou eu que tô, entendeu? Como se diz, eu não... não é que eu sei, a gente vem aprendendo a lidar com o campo, entendeu? E cada dia a gente vai aprendendo. Hoje eu vejo a mulher, assim, na frente da propriedade, eu acho uma grande garra, uma grande conquista. Mesmo apesar de todo o preconceito que ainda existe, mas eu acho uma grande conquista da mulher estar à frente de uma propriedade ou de qualquer outra situação que se encontre, uma mulher tomar à frente. Porque eu queria ter a oportunidade de ter o meu lugar na agricultura, né, com alguma coisa que eu gostasse de fazer, com alguma coisa que eu amasse fazer, né? Porque o meu pai e meu marido achavam que eu nunca ia dirigir. Hoje eu tô dirigindo, vendo o meu produto aonde eu quero. Então, não perca a esperança. Às vezes eu falo assim, ah, vai lá pro tanque lavar roupa, a mulher chega com 3, 4, 5 quilos de peixe em casa, vai limpar, entendeu? Vai congelar, depois vai cuidar dos filhos, depois vai cuidar da casa, a última a dormir, a descansar e a primeira a levantar, entendeu? Pra fazer tudo de novo. Então, eu acho que ela tem que ser conhecida, tem que ser valorizada sim, que a gente merece. Eles não veem a mulher capaz de muita coisa, principalmente de negociar. Eles acham que as mulheres não têm essa capacidade. Eu vou falar o que eu falo sempre. Eu sou produtora rural e tenho muito orgulho de falar isso. Que a mulher é muito importante na agricultura, porque a mulher, ela é forte, né, e ela é capaz, é só ela acreditar. Força, força de vontade, é um trabalho pesado, é, mas é muito gostoso lidar com a natureza e trabalhar é muito bom. Eu sou muito feliz, muito grato. Segunda-feira é dia de aula de cooperativismo com o nosso colunista Carlos André Santos de Oliveira, o Carlão da OCB. Olá Bruno, me conta uma coisa. Você já informou seu CPF para obter desconto na farmácia? Ou inseriu seu e-mail para baixar algum aplicativo no celular? Você sabia que essas informações passam a fazer parte dos bancos de dados das empresas? Pois é, é para evitar que esses dados sejam utilizados de forma indevida, que o Brasil conta agora com uma legislação específica para tratar o tema, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. O objetivo é garantir a segurança das informações pessoais de pessoas físicas, evitando diversos prejuízos causados à privacidade dos seus titulares. Ou seja, ela permite que você saiba a finalidade para a qual a organização pediu suas informações e qual a forma de tratamento dada a elas, garantindo mais transparência e segurança a esse processo. A lei entrou em vigor em setembro do ano passado. Já as multas, com base nessa nova regra, vão começar a partir de agosto deste ano. E todas as empresas precisam se adequar aos procedimentos estabelecidos para realizar o correto tratamento dos dados, incluindo as cooperativas. Aqui no Espírito Santo, as cooperativas capixabas têm sido constantemente orientadas sobre o processo de adaptação à LGPD. Esse trabalho de conscientização teve início ainda em 2020 e foi sendo cada vez mais intensificado, tanto pelo sistema OCB Espírito Santo, a unidade estadual que representa as cooperativas no Espírito Santo, quanto pelo sistema OCB, a organização que representa o cooperativismo em todo o Brasil. Hoje, já existe uma série de materiais de apoio sobre a lei, construídos de forma personalizada pela nossa unidade estadual para as cooperativas capixabas. Isso é fundamental para que elas possam continuar atuando em segurança e profissionalismo, garantindo a melhor experiência para os clientes, os parceiros e os seus cooperados. É importante esclarecer que a LGPD busca criar um profundo amadurecimento dos processos da segurança da organização por meio da mudança de cultura. Ao se adequar, a cooperativa não apenas se destacará no mercado por defender e garantir a privacidade, mas também se destacará na governança, tendo em vista que tal proteção visa proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Acompanhando essa tendência, o cooperativismo já começou a implementar mudanças na coleta, armazenamento, produção, uso, acesso, difusão e diversos outros processos que envolvem o tratamento de dados pessoais. Aos poucos, os setores internos das cooperativas estão colocando em prática as novas regras. O cooperativismo é um modelo de negócio que tem, em sua essência, o cuidado com as pessoas como um dos seus pilares. Por isso, ele trata a LGPD com muita seriedade e está comprometido com a preservação dos dados dos seus clientes, cooperados, colaboradores, parceiros e outros. Além do respeito à nova lei, a adequação também garante um ganho social maior para as empresas. Aquelas que levam a sério o tema e tomam as atitudes necessárias demonstram o seu respeito e a sua responsabilidade perante a sociedade. E, nesse quesito, o cooperativismo larga na frente. Em resumo, além de oportunizar produtos e serviços com alta qualidade e pautados em valores humanos que transformam a vida das pessoas para melhor, as cooperativas ainda garantem a segurança das suas informações. E lembre-se, estamos unidos por um objetivo juntos pelo cooperativismo. Voltamos com você, Bruno. No próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio uma agricultura cooperada que tem orgulho do trabalho no campo. Não saia daí, o Mundo Cooperativo volta já! No cooperativismo, todos são donos e responsáveis pelo negócio, que oferece melhores condições e preços mais justos. Aqui, cada cooperado tem um voto. E tudo é definido de forma democrática. Um modelo diferenciado que busca resultados positivos para todo mundo e para o mundo todo. E se preocupa não apenas com o bem-estar do grupo, mas com as necessidades de toda a comunidade. Nas cooperativas, funciona assim. Identificar riscos e oportunidades é uma tarefa da diretoria. É ela que define os melhores caminhos a seguir. E com a ajuda do Conselho Fiscal, todas as atividades têm total transparência. Já no dia a dia, as decisões administrativas são tomadas por uma equipe técnica. Essa estrutura existe para representar todos os cooperados, gerar mais negócios e mais resultados. No cooperativismo é assim, todos contribuem e todos se beneficiam, sem deixar ninguém para trás. Vem com a gente! Juntos somos mais fortes! Acesse somos.coop.br e saiba mais! O cooperativismo é para todo mundo. Para o mestre zen, para o jogador de basquete, para o malabares, para o economista, para a bailarina e para todo mundo do grupo do zap. O cooperativismo é para todos que buscam um mundo mais justo. Deu para ver que é para todos e para você também. E para formar uma cooperativa, basta seguir cinco passos. E lembre-se, estamos aqui para te ajudar durante todo o processo. Para começar, reúna um grupo de pessoas com interesses econômicos comuns. Fique atento ao número mínimo que é preciso para a formação da cooperativa. Depois, crie um plano de negócios. Em Assembleia, defina regras, estatuto e outros assuntos essenciais. Formalize a cooperativa e pronto! Agora é só começar o trabalho. Vem com a gente! Juntos somos mais fortes! Acesse somos.coop.br e saiba mais! Já voltamos com o Mundo Cooperativo e este programa especial em homenagem ao Dia das Mulheres. Eu recebo aqui no estúdio a Ana Lúcia de Castro Lande. Ela que é cafeicultora lá de Muqui, no sul do estado, cooperada da Café Sul. Ela veio compartilhar um pouquinho das histórias conosco. Bem-vinda, Ana! Obrigada! Me conta, como é que começou a sua história com a cafeicultura e com a agricultura em si? Olha, isso aí já é de infância, né? Que eu já cresci com famílias que já mexiam com café. Casei com um rapaz que também ama a cafeicultura, né? Meu esposo gosta muito. E comecei a me enganjar e daí foi. Foi seguindo. Ana, qual que é a lembrança mais antiga que você tem de um pé de café, de uma lavoura de café na época de infância? Cara, não existia lavoura, era árvore de café. Era uma coisa tenebrosa, bem complicada para se pegar o café, se colher o café, mas eram árvores praticamente. Não existia o poda, não existia o nada, né? Então, isso mudou bastante, graças a Deus. E você lembra de brincar em meio ao cafezal? Sim, sim. Quando minha mãe apanhava café, porque ela trabalhava na roça, né? E a gente brincava muito, até catávamos café do chão, porque minha mãe tinha mania de colocar criança para trabalhar. Fala assim, ah, não, inventa aí. E a gente ficava catando e colocando nas latinhas, para a tarde colocar no saco que ela pegava. E também para deixar ela trabalhar. Também para deixar ela trabalhar, coitada, porque ela precisava muito. Ana, o que mudou na cafeicultura da época da sua mãe para hoje? Tudo. Mudou tudo, tudo. Hoje, para a gente sobreviver e dar continuidade ao trabalho na cafeicultura, a gente está buscando muito o avanço da tecnologia. Tem ajudado muito, muito mesmo. Tanto na produção, quanto na qualidade, quanto no trabalho, para a gente trabalhar assim. Fazer um pouco menos de força, porque já é forçado mesmo, né? Mas mudou tudo. Não tem nada a ver com aquela época para hoje. A única diferença é que existe o fruto do café até hoje. Queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente como é que é o seu dia a dia. Como é que é a lida na roça? Que horas você acorda? Que horas você volta para casa? Me conta um pouquinho. Olha, geralmente, né, época de fora da colheita, a gente pode acordar um pouquinho mais tarde. Dá para levantar aí umas cinco e meia. Mas dentro da colheita, geralmente, às cinco da manhã, a gente já tem que estar na ativa, né? Levanta, arruma a cama, dá uma arrumadinha na casa, para a gente sair para trabalhar, né? Então, é bem corrido, mas é prazeroso. Às vezes, terminamos lá para a volta de seis, sete, às vezes até nove da noite. Varia muito, na época de colheita. Mas o seu dia começa sem um cafezinho? Não, de forma alguma. Todos os dias tem que coar o cafezinho. O primeiro passo é tomar o cafezinho da manhã. Ana, e como você se engajou no cooperativismo? Então, foi, para falar a verdade, meu esposo gosta muito dessas coisas, de associações, cooperativa. E foi através dele até que ele incentivou e conheceu, né, no caso a Café Sul, né, que é a cooperativa que a gente está enganjada. E daí, dentro da cooperativa, eu conheci o grupo do Pó de Mulheres, que, no caso, já existia lá as mulheres com um grupo. E eu cheguei, eles começaram a trabalhar com o café a partir daí que eu cheguei, né, a partir do momento do café. E estou lá até hoje, fui muito bem recebida, graças a Deus. As colegas são pessoas maneiras e a gente está lá. E quais são as atividades que vocês desenvolvem lá no grupo? Até travou a língua aqui. Olha, eu pego mais a parte do café, né, que eu trabalho mais com café. Mas elas têm outras atividades, sim, né, que elas fazem bolos, doces, as outras coisas. Eu pego mais a parte do café porque eu gosto de trabalhar com o café. E a gente sabe que a cooperativa tem um concurso de café específico para as mulheres da cooperativa. Você já participou do concurso? Desde o primeiro concurso das mulheres, eu estou lá participando. E qual é a sensação de participar de um concurso como esse? Olha, é como se fosse uma vitrine, né, porque a partir do momento que você começa a participar de um concurso, você vai ficando conhecida e as pessoas vão até buscar o produto que você faz. Como lá a gente trabalha, né, qualidade. É muito bom, é maravilhoso. É um reconhecimento legal que as pessoas têm a partir do momento, mas eles só têm como saber disso, né, através de um trabalho com uma cooperativa, apoiando as mulheres e as mulheres se ajuntando para desenvolver esse trabalho. O resultado do concurso, gente, a gente pode ver aqui na mesa, que é o pó de mulher, que é esse café único, exclusivo, feito com os grãos produzidos pelas mulheres da Café Sul. Como é para você fazer parte? Saber que o grão que você produz pode estar aqui dentro, dessa caixinha, desse saquinho. Ah, é maravilhoso, né, sabendo que ele está aí, ele já me deu um retorno, né, de alguma forma. Então, é prazeroso demais saber que a gente faz algo e que as pessoas gostam, e que eu sei que todo mundo, a maioria das pessoas, começam o dia com ele, né. Você tem uma lavoura específica sua ou cuida da lavoura da família? Não, lá a gente cuida, eu cuido da lavoura com a família, que somos eu e meu esposo. Mas tem alguns grãos que você cuida especialmente para poder participar do concurso? É, geralmente a parte dos grãos que a gente... Tem sim, tem tanto o meu quanto o dele, eu ajudo, né, porque na verdade lá é um ajudando o outro. Então, tem sim, tem um que a gente trabalha para isso. Ana, onde fica a sua propriedade? Quantos pés de café e quanto normalmente você escolhe de saca? Então, a minha propriedade fica em Vista Alegre, no município de Jerônimo Monteiro, onde a gente trabalha, né, onde a gente mora. E a questão de pés de café, a gente está em transição, a gente está com renovação de lavoura. Mas geralmente uns 15 mil pés de café, mais ou menos, por aí, até um pouco mais talvez. E quantidade de saca, geralmente uma média de 150, 200 saca por ano, assim, a gente consegue fazer. A gente sabe que para o pó de café vir para cá, o grão tem que ter uma pontuação de grão especial, acima de 80 pontos. Que cuidado você toma com a sua lavoura, com pós-colheita, para conseguir um café especial, Ana? Então, a gente trabalha bastante a parte da nutrição, procura equilibrar, né, uma nutrição legal. E, na parte do pós-colheita, tem que ter uma questão de padrão de higiene, né? Você tem que ter uma higiene legal, a gente leva para suspenso, para poder trabalhar ele. E a gente tem atingido uma pontuação legal. Esse ano a gente fez bastante sacas acima de 80 pontos. Então, isso ajuda bastante. É como a gente costuma dizer aqui, tem que cuidar do grão de café como cuida de uma criança. Exatamente. Não pode descuidar dele de jeito nenhum? Não, de forma alguma. Você tem que estar lá, tipo assim, bastante tempo, a boa parte do seu dia e, às vezes, dependendo se precisar durante a noite, alguma coisa também. Mas, geralmente, mais a parte do dia. Você tem que trabalhar com muito carinho. Ana, você tem percebido que as mulheres estão mais empoderadas no campo, usando aí um termo da moda? É, eu vejo falar, né? Mas, tipo assim, não sei. Eu acredito que estejam, sim. Mas você acha que a mulher está sendo mais valorizada hoje em dia? Sim, porque, na verdade, as mulheres trabalham há muitos anos, desde o início. E, de certa forma, o trabalho delas não era reconhecido como é hoje. Essa é a verdade, né? Hoje elas estão sendo bem mais vistas, sim. Com certeza. Você é feliz sendo mulher, sendo trabalhadora rural, sendo cafeicultora e morando no interior? Sim, e ainda cuidando de filhos. E ainda cuidando de filhos. Sim, sou feliz, sim. E o que você espera, Ana, daqui para frente? Onde você espera chegar? Você parou depois que você entrou para o grupo ou você está buscando algo a mais? Não, não tem como parar, não. Tipo assim, você não pode estacionar, porque à medida dos anos que a gente vem acompanhando os concursos, a gente vê que a cada ano as outras pessoas também trabalham isso, o que é muito bom, né? Porque se parasse nisso, iria ficar assim sempre, né? Então, a gente dá continuidade, sim. Eu já falei de renovação de lavouras. Então, a gente tem esperança de chegar um pouquinho mais à frente. Ana, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa, você podendo compartilhar as suas histórias nesse dia tão importante, que é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É um prazer imenso para nós receber você aqui e te dizer, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês realizam no campo. Porque sem esse trabalho inspirador, nós não teríamos tantas mulheres seguindo o rumo de vocês. Não, eu que agradeço, em nome do grupo todo, tá? Do grupo Pó de Mulheres. Muito obrigado mais uma vez. O Mundo Cooperativo de hoje, gente, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode acompanhar os bastidores desta entrevista em vídeos especiais no nosso canal, nas redes sociais. Recorre o Espírito Santo, na TV Sim, e também no meu perfil pessoal, arroba BP Faustino. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Até lá! Tchau!